Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Cidadania e hoje dando continuidade ao nosso ciclo de entrevistas voltado à temática profissões relacionadas ao direito. Nós convidamos a doutora Priscila Matzambacher, é isso, acertei? Para conversar com a gente a respeito da profissão que ela escolheu, promotora de justiça. Doutora Priscila, seja muito bem-vindo ao Cidadania. Obrigada, obrigada pelo convite, Catiane. Doutora, a doutora já trabalha como promotora nessa comarca de Ariquemes, há quanto tempo? Há quanto tempo? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória até chegar nesse cargo que a doutora ocupa hoje. Certo. Em Ariquemes, eu completo agora no próximo mês nove anos, só em Ariquemes, mas eu já vou fazer 14 anos como promotora de justiça. A minha trajetória foi rápida para o meu anseio profissional, porque na verdade eu sempre quis ser promotora de justiça, eu nunca quis ser nada diferente disso. Embora tenha cursado outra faculdade, eu cursei Direito e Ciências Contábeis ao mesmo tempo, mas tive a honra e a graça de passar no concurso quando eu ainda estava no último ano da faculdade. Então eu tive que antecipar a colação de grau de Direito, antecipar a colação de grau de Ciências Contábeis para vir assumir esse cargo tão honroso de promotora de justiça. Que bacana, doutora. Doutora, o artigo 127 da Constituição Federal, ele disse que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Explica um pouquinho para a gente, pessoal que está em casa, qual é a função do Ministério Público? O que o Ministério Público faz para a nossa sociedade? Eu sei que são muitas coisas. Sim, sim, realmente. Aparentemente é muito complexo, né? O Ministério Público, como você falou pela Constituição Federal, ele é responsável pela garantia da ordem, da democracia, da república, do regime democrático, dos direitos sociais, individuais indisponíveis, enfim, da ordem social. Nessa perspectiva, o Ministério Público tem uma atuação ampla, desde a esfera criminal até a esfera da defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Então, é muito comum, como também estávamos conversando há pouco, as pessoas ainda acharem que o promotor de justiça, ou seja, o membro do Ministério Público, tem apenas uma atuação criminal. Antigamente falavam, o promotor público, o promotor da acusação, o promotor que requer a penalidade quando um cidadão comete algum crime. Essa é apenas uma área de atuação do promotor de justiça. É um papel muito importante, muito relevante, mas nós vemos como fundamental, e é o que tem nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, mostrado realmente a grandiosidade do Ministério Público, é a defesa do patrimônio público. Então, nós temos aí as ações de combate à corrupção, que são de conhecimento, a Lava Jato, é uma atuação do Ministério Público, por exemplo, no combate à corrupção, as organizações criminosas e a defesa dos direitos fundamentais. Então, a diversidade da sociedade, ela também é garantida pela atuação do Ministério Público e a própria garantia do funcionamento da nossa democracia. Então, até por isso que o Ministério Público, embora tenha esse papel tão relevante, ele não foi classificado como poder exatamente porque a função dele é zelar para que os poderes funcionem. Então, ele faz a fiscalização dos poderes. Então, é um papel realmente muito importante, muito grandioso e eu, particularmente, tenho muita honra de ser promotora de justiça. Doutora, aproveitando, nós estamos aqui só para esclarecer o pessoal de casa. Hoje, nós estamos aqui no Ministério Público. Você que não conhece, fica localizado aqui na Tancredo Neves. Nós estamos aqui no gabinete da doutora Priscila. Ela nos recepcionou aqui com um cafezinho, uma água. Já agradeço desde já. Como que a doutora define exercer a profissão de promotora de justiça? Tem situações aqui no seu dia a dia que é mais impactante, mais emocionante, tem que lidar. Porque, às vezes, a população, a gente que está do outro lado, pode interpretar como uma forma mais técnica e mecânica. Mas nós que estamos inseridos, muitas vezes, na questão jurídica, a gente sabe que tem esse lado social, tem essa parte que a gente acaba se emocionando, acaba fazendo parte, acaba puxando as mangas e tendo que visitar. Tem alguma situação mais impactante? Claro que não vai expor nada aqui, mas existe isso também no Ministério Público? Sim. Antes de profissionais, nós somos seres humanos. Então, é claro que eu tenho os meus sentimentos, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas próprias experiências pessoais que, num caso ou em outro, vem à tona, são chocadas. Mas o essencial, principalmente para uma função como essa, é sermos profissionais. E o que significa o profissionalismo? Que eu tenho que agir tecnicamente. Eu não posso, por mais impactada que, às vezes, eu fique com uma situação, eu não posso deixar que isso mova a minha atuação. Eu já tive casos aqui muito importantes e muito sérios de, nas redes sociais, o meu nome ser falado, no jornal, a gente ser questionado de muitas ações, mas isso não pode influenciar de maneira nenhuma. Porque ou eu posso ficar envaidecida e isso me cegar, profissionalmente, ou eu posso ficar irada ou enraivecida com alguma ação e isso também não pode influenciar no meu profissional. Ou seja, o fato, principalmente o fato jurídico, deve vir antes. E as minhas decisões, como promotora de justiça, devem ser baseadas nisso e somente nisso. Jamais num sentimento pessoal. Doutora, as promotorias, digamos assim, são divididas, o pessoal que está em casa compreendendo um pouco melhor, são divididas em segmentos de organização de trabalho. Então, nós temos a promotoria voltada para homicídios, uma outra voltada para a situação de criança e adolescente. Explica um pouquinho para o pessoal que está em casa como que funciona essa organização e qual é a que a doutora atua. Sim. De acordo com o nível da comarca, uma comarca maior, com uma população maior, o maior número de municípios atingidos, atendidos, nós conseguimos ter uma lotação maior de promotores. Mas nós temos também comarcas que a gente chama de primeira entrância. Ariquemes é uma comarca de segunda entrância formada por seis municípios. Isso propicia que nós tenhamos um número maior de promotores aqui do que em uma comarca de primeira, onde é um município só e geralmente é um promotor só que vai fazer tudo. Aqui em Ariquemes, por sermos oito, nós temos uma divisão de atribuições, que é o que nós chamamos, a cada promotoria, a cada promotor de justiça. A minha é ampla, é bem grande, porque eu atuo desde saúde, famílias, direito civil em geral, que tem interesse no Ministério Público, registros públicos, cidadania em geral, que aí a gente vai desde direitos de personalidade até questões fundiárias, questões de diversidade, de racismo e probidade administrativa aliada a cada uma dessas áreas e a parte criminal também. Por exemplo, como eu tenho atuação pessoa idosa, pessoa com deficiência, saúde, então toda a parte criminal relacionada a essas áreas, eu também atuo. Então é muita coisa, são muitas coisas, né doutora? É, é bastante. Agora doutora, já encaminhando para a finalização da nossa entrevista aqui, dá uma dica para o pessoal que está em casa, que tem interesse em seguir a carreira de promotor de justiça, por onde começar, quais são as principais dicas que você tem para dar para o pessoal que está em casa? Pode ficar à vontade. Bem, primeiro, será uma grande honra, né? Temos a Ariquemenses aí, colegas de profissão. Para tanto, é fundamental, é essencial que curse a faculdade de Direito. Você não consegue ser promotor de justiça cursando outra faculdade. Então tem que ser formado em Direito e tem que estudar. É, não, assim, as dicas são essas, estudar, porque é um concurso muito difícil, muito concorrido, né, são muitas fases e caem muitas questões e deve ser assim mesmo, né, pela responsabilidade que tem do cargo, mas é só estudar. E quem tem o desejo de realmente ser promotor de justiça, nós estamos falando nessa profissão, no nosso quadro de hoje, por mais que seja difícil, tem dificuldades na família, tem dificuldade financeira de, às vezes, conseguir um curso de um valor elevado ou alguma coisa assim, ainda assim dá para passar, ainda assim dá para você estudar em casa de maneira, né, um pouco mais econômica, mas com bastante esforço, a doutora acredita que dá para passar ainda assim? Certamente, Cristiane, eu posso testemunhar, eu só estudei em escola pública a minha vida toda e passei no concurso, né, sem fazer cursinho, então, assim, a dedicação, o estudo, a seriedade, né, e saber o que quer, primeiro você tem que realmente sentir-se vocacionado, né, não, embora tenha todo um glamour, né, coloque-se aí uma magia em torno da profissão, não é fácil, a responsabilidade é muito grande e isso também, de certa forma, limita a nossa vida, a gente fala que quando a gente ingressa, a gente entrega a nossa vida, né, para o Estado, para o Ministério Público, então, tem toda uma carga, é bastante trabalho, mas é maravilhoso, assim, a gente poder realmente fazer alguma coisa pela sociedade, ver mudança, contribuir, então, eu estimulo, sim, e ficaria muito feliz. Que bacana! Mais uma entrevista sobre a nossa temática Profissões Relacionadas ao Direito, hoje, com a Priscila, deixa eu colar aqui, qual é o nome? É Priscila... Matzenbacher Chives Machado. Isso, um nome muito bonito. Doutora, muito obrigada, eu gostaria de te agradecer pela acolhida do nosso convite, né, e ter aqui aberto as portas do seu gabinete para nos atender, atender aqui o Cidadania, para falar um pouquinho, contribuir com o pessoal que está em casa, com as informações e nos contar um pouquinho sobre essa inspiradora trajetória jurídica dentro da carreira jurídica. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Catiane, parabéns pelo programa, a você, a equipe, e é muito bom, né, a gente ter um quadro falando sobre cidadania, porque eu acredito que é o que nós mais precisamos na sociedade, né, a cidadania, ela significa o respeito, porque você ser cidadão é você ter os seus direitos garantidos, e o mais importante é a gente poder ter a promoção de que cada pessoa neste país tenha os seus direitos garantidos, tenha a sua liberdade e possa fazer as suas escolhas de acordo com a sua autodeterminação, nunca sendo obrigado, forçado a nada. Então, a cidadania, na verdade, representa isso. Eu fico feliz por vocês terem este quadro. Que bom, obrigada, doutora. Muito bem, esse foi mais um quadro cidadania, muito obrigada pelo carinho da audiência de vocês e até mais.